Segundo a polícia militar, o suspeito tem 24 anos, é barbeiro e cortou o cabelo da vítima minutos antes do crime acontecer. Ainda segundo a polícia, os dois estavam em uma festa. Eles se desentenderam e a vítima teria ameaçado o barbeiro de morte. Ainda de acordo com a polícia, o barbeiro voltou na festa, voltou no local assim que a festa terminou e atingiu a vítima com 50 golpes de faca. Ele confessou o crime e disse que matou a vítima porque estava com medo das ameaças de morte. A polícia militar ainda informou que a vítima tinha antecedentes criminais. Olha isso! Será o motivo dessa pandemia? Será que...